e salve salve galera tô aqui na rua Dom Pedro Segundo e centro comercial aqui de Crateus onde tem várias lojas Macavi e muita farmácia também aqui centro comercial do lado do INSS INSS aqui de Crateus pessoal hoje eu vou mostrar para vocês essa praça aqui ó conhecida Praça do Palmol quem é que se lembra ela já teve várias reformas fica aqui do lado da da atrás do INSS do lado do dos Correios Praça do Palmol aqui eram uns dalgões também eu acho que tá funcionando pessoal faz tempo que eu tô no ano de manhã porque eu tô trabalhando no período da tarde mas eu acho que estão funcionando esses dalgões aqui que antigamente era mais arborizado tinha muita planta aqui mas derrubaram tudo e deixaram só isso aqui pessoal Praça do Palmol esses radinhos são antigos né galera ó aqui é a Praça do Palmol já modificaram muita coisa aqui não é mais como era antes antigamente era uma coisa melhor aqui eu creio eu que o nome Praça do Palmol porque tinha muita tinha umas plantas aqui que era bem molona mesmo pessoal mas hoje em dia já não tem mais a mais diferente as coisas aqui é muito pouca planta aqui é a banca do martins ó a banca do martins essa daqui não funciona mais e a outra banca do martins fica agora atrás da coluna da hora essa daqui se eu não me engano não era aquela que ficava lá próximo ao tava próximo ao Banco do Brasil pessoal caminhar pra cá me acrescenti daqui a Dom Pedro segundo pessoal me adaptando ainda com áudio dessa câmera espero que saia bom espero que fique legal coluna da hora e ali a banca do martins galera eu mostrei várias vezes pra vocês mostrar de novo agora rapaz essa câmera é boa porque é discreta viu eu vou passar aqui rápido tá tocando música aqui não dá direitos autorais onde gravar de dia pessoal essas músicas aqui complicado aqui a banca do martins agora ó como ela tá hoje e a praça essa praça também já mostrei aqui era uma rua e aqui galera como o pessoal tinha pedido pra mim mostrar o barro também tinha pedido aqui a antiga 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 rádio educadora aqui ó esse prédio aqui ó esse prédio aqui ó na antiga rádio educadora falar aqui antes que que não demos desmonetização que tá tocando a música ali o ruim de gravar de dia é isso aqui pessoal aqui ó aqui é a banca do martins e passada aqui tá ajeitando ali e e e e esse sentido aqui a praça do praça da matriz mostrei muito esse pedaço aqui e mas com essa câmera nova vai ser diferente né galera vamos ver como é que é de noite esses rádios que tem no suporte aqui não funciona não mais de dia meu amigo com a autora tocando direto chegando aqui na praça da matriz gravei um monte de vez já carrada de vez aqui mostrar de novo né galera espero que esse vídeo dê certo ontem eu gravei um andei aqui só quando cheguei lá na cheguei em casa pra soltar o vídeo não deu certo aqui é os dogões pessoal essa semana vai ter videozinho de voo voo com drone e alô pra vocês vai ter os vlogzinhos de moto também já andei nesses lugares aqui todos só não tinha andado ali na praça do palmo mas resolvi gravar de novo aqui mostrar pra vocês aqui onde funcionam os dogões aqui da praça da da matriz cachorrinho dormindo aqui aqui é que é valente eu fui ali fui gravar ali um dia desse os pés de mandacaru que tinha pra ali estava tudo cheio de fruta e é pomba né galera pessoal mais uma vez muito obrigado a todos vocês que assistem o canal que estão curtindo que estão deixando o like espero que esse vídeo de hoje dê certo voltinha caminhando espero que vocês curtam o vídeo comentem comentem deixem o like e aqui a igreja matriz mulher rezando ali eu ia entrar ali dentro mas com respeito eu não vou entrar não aqui aqui ó a igreja colocar a máscara aqui galera pra mim entrar dentro da igreja colocar a máscara aqui a parte comercial aqui a noite ali é restaurante ali é churrasco churrascaria ali é hotel restaurante também climazinho agradável já aqui em Crateus pessoal graças a Deus muita chuva só esperando os rios encher pra mim fazer uns voos com drone e mostrar pra vocês os rios cheios pessoal tomara que que chove bastante aqui é a igreja por dentro pessoal vou dar uma andadinha aqui rapidinho não vou fazer muito barulho aqui pessoal aqui é o que faz os batismos batiza as crianças eu tinha errado me corrija aí pessoal só tem leigo pra essas coisas aqui aqui tem a imagem de Cristo quando eu era criança eu tinha medo quando eu era criança eu não tinha quem fizesse eu entrar aqui dentro eu morria de medo aqui ó aqui ó imagem de Cristo aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó restos mortais do José Coriolano de Sousa Lima aqui ó aqui ó aqui ó que tem muito eco pessoal então eu vou respeitar e não vou falar muito alto mas é isso aí galera aqui ó vou sair agora por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu deixa o comentário deixa o like diz o que é que vocês acharam e é isso aí galera valeu falou fui aí deixa no comentário como era a praça do Palmol ali de trás do tirar a máscara aqui de trás do dos correios deixa seu comentário deixa seu like é isso aí galera valeu falou fui e até a próxima galera tamo junto tchau